Giornale Giovanna Felice, oferecimento, complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo, mais de um século a serviço da saúde, companhia dos bichos, nossa missão é fazer seu pet feliz, Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Zana, Duas lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping, Pampeiro Volkswagen, há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo, Rede Super, a rede da sacola amarela, Multirural Agrocerialista Ferigolo, benefícios em todos os campos, E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio Olá, o maior centro de educação musical da região centro-oeste do Rio Grande do Sul celebra 32 anos de existência. O Bloco Empreendedorismo desta edição recebe a fundadora da Muse Artes, a empresária e professora Liege Schneider, que nos informa sobre o pioneirismo e a evolução do Centro de Educação, fundado em 1991. No Bloco Direito, uma entrevista com quem tem a expertise de 25 anos de atuação na área cível, trabalhista e tributária, o advogado Dr. Marcos Vinícius Borges Santo, para esclarecer questões pertinentes à advocacia e de interesse da população. O Bloco Saúde e Bem-Estar desta edição traz para você os melhores momentos da sofisticada comemoração dos 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, ocorrida no Salão Nobre do Clube Recreativo Dores. O momento histórico reuniu notórias personalidades médicas, autoridades da área da saúde em nível de país, autoridades públicas, da imprensa, além de muitos convidados especiais. Acompanhe na cobertura realizada pelo programa Giornali. E no Bloco Cultura, um momento emocionante. O Giornali recebe mãe e filho na homenagem aos 32 anos de existência da Muse Artes. A sua fundadora, a empresária e professora Liege Schneider e o diretor-geral do maior centro de educação musical da região centro-oeste do Rio Grande do Sul, Henrique Schneider. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquea Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Posto Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá! Está no ar o Giornali, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Quando se fala em escola de música em Santa Maria, a primeira que surge à mente é a Muse Artes. E quando falamos da pioneira, ela é a mais antiga, fundada em 1991 e o maior centro de educação musical da região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Como atriz no tradicional endereço, no centro de Santa Maria e filial em Camubi. E para fazer-nos conhecer sobre a sua consolidada trajetória de 32 anos, o Giornali recebe a fundadora da Muse Artes, a empresária e professora de música, teclado, piano e decanto, Liege Schneider. Estou muito feliz e honrada com sua presença aqui em nossos estúdios para falar sobre os 32 anos de sucesso da Muse Artes. E você, como fundadora, merece todas as nossas honras e os nossos cumprimentos. Seja muito bem-vinda ao Giornali Liege Schneider. Olá, Giovana. Olá também para quem está nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui no teu programa. E eu agradeço essa oportunidade, ainda mais que eu vou poder falar um pouco da Muse Artes. E fico feliz pelo convite. Muito obrigada. É realmente uma honra tê-la aqui para contar essa história maravilhosa e bem-sucedida da nossa Muse Artes. 32 anos de sucesso e de boas histórias para contar, não é, Liege? Vamos informar, então, sobre como você construiu a Muse Artes. Ah, é uma história longa, né? Não sei se tu quer que eu conte, assim, como é que foi o meu envolvimento com a música primeiro. Que foi, acho que desde que eu nasci, porque eu sou filha de maestro, né, o professor Eugênio Schneider. Então, desde pequenininha, ele já me botou a trabalhar, vamos dizer, né, na música. Aos cinco anos, eu já tocava com uma mão piano, outra gaita. E eu me lembro, assim, que ele me colocava de costas e eu tinha que adivinhar, adivinhar não, acertar as notas que ele tocava no piano. Então, eu era considerada, ó, um fenômeno, menina prodígio. Com certeza, era minha prodígio. Se eu tinha cinco anos, eu ia ser considerada, né, assim. Tá. Aí, eu viajava muito, né, com ele. Ele se exibia muito comigo. Então, ele me levava pra Argentina, pro Uruguai, pra fazer uns turnês. Se exibindo, que eu tocando, cantando. Claro, tão pequenina, né? É, tá. Tão talentosa. É. Aos 12 anos, eu já tocava em conjunto de baile. Hoje, a gente chama de banda. Sim. Mas era conjunto de baile. Eu... É o nosso tradicional baile, né? Isso. Eu era uma guriazinha, tinha 12 anos e um monte de músicos. Tudo homem. Eu era a única menina. Ele inventou, ao mesmo tempo, um trio. Chamados Chapeuzinhos Vermelhos. Isso na década de 70. Eu e as minhas irmãs, né? E a gente viajava também, se apresentava aqui. Me lembro, eu acho que tinha TV Piratini. Ah, foi um sucesso, Chapeuzinhos Vermelhos. E assim foi indo. Era uma estrela. É, era. 14 anos, eu já dava aula na escola dele. Com 14 anos? Com 14 anos, eu já trabalhei. Coministrar aulas. Aulas. Então, eu dava de gaita, dava de violão. Porque, às vezes, ele fugia da escola. Meu pai ia para o calçadão, que era a primeira quadra, né? Sim. E me deixava lá, tomando conta de todos os alunos. Então, eu fui obrigada. Claro. Aprender a dar aula de quase todos os instrumentos. Mas você tinha um talento nato, né? É, estava no sangue já, eu acho, né? Eu sou a mais velha, então. Eu fui a mais puxada. Aí, com 18 anos, eu me casei e saí da música. Eu acho que eu estava cansada. Trabalhava desde os cinco, né? Sim. Estava cansada. Aí, eu saí totalmente fora da música. Fui trabalhar na prefeitura municipal de Nuguaiana. Depois, eu fui para a Assembleia Legislativa do Estado. Fiquei 13 anos fora. Um segmento totalmente diferente. Totalmente diferente. Administrativo, né? Administrativo, burocrático, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Mas aprendi. Indiferente das artes. Muito, né? Mas foi bom, porque eu fiquei esses 13 anos fora e senti que eu não estava realizada. Que a música me chamava. Aí, quando eu teria que voltar para a Uruguaiana, eu resolvi vir para cá. E fui trabalhar com meu pai, de novo, na escola dele. Trabalhei um ano. Não deu certo. Claro, tu já está adulta, outras cabeças, né? Aí, eu fui dar aula em casa, na minha casa. Eu comecei no quarto dos meus filhos. Só que aí, a procura foi tão grande, tão grande. Claro, eu já tinha alunos na escola dele. E começaram a me procurar pelo jeito que eu dava aula mais tranquila. E eu tive que abrir. Eu não abri a museada de primeira vez. Foi em 90. Eu aluguei umas pecinhas. E aí, eu era secretária, eu era professora. Eu era tudo dentro da escola. E foi ali que começou. E os alunos começaram a me cobrar, assim. Por que tu não coloca outros instrumentos? Sim. Guitarra, violão, bateria. E eu fui contratando professores. Pela cobrança, veio a evolução. Veio a evolução. Aí, eu disse, é verdade. Só ficar no teclado, né? Era só teclado. Sim. E aí, eu comecei a contratar. E começou a aumentar o número de cursos. E o número de alunos. E a Museartes está aí. E aí, surgiu a Museartes. Aí, em 91, surgiu a Museartes. Aí, teve o nome. Sim. Nascida no meio musical, né? Na época, considerada menina prodígio. E não poderia ser diferente. Não é, Liege? É. E você inspirou os demais filhos, né? Nós temos o conhecimento que todos são instrumentistas. Todos. Uns tocam, outros cantos. Quatro filhos. Quatro filhos. Uns tocam, outros cantos. Também foram criados, né? Com a escola. Então, não tinha como fugir. Sim. Já estava no sangue, né? Não cobriguei ninguém, né? Mas eles gostam. Eles gostam. Eles gostam. Bem, dedicada à arte musical, a partir do momento da fundação da Museartes, você, então, passou a inspirar o aprendizado, né? Sim. Para incontáveis pessoas, né? Tornando o Centro de Educação Musical uma referência no segmento, né? Sim, sim. Que isso foi o mais importante. Graças a Deus. Parabéns, né? Graças. E são diversos aspectos a considerar, né? Na música, desde a expressão corporal, a compreensão da sua história, os instrumentos, as técnicas, né? É algo bastante complexo. Bem complexo. É, fora as técnicas, que cada instrumento tem uma técnica diferente, né? Tem o lado emocional, eu acho. A música trabalha as emoções do indivíduo. Sim. Ela trabalha o sentimento, né? Ela une muito as pessoas. Eu acho que nesse mundo de hoje, né? Com tanta coisa ruim, isso é muito importante. Muito importante. Então, lá dentro da própria Museartes, a gente tem várias famílias que fazem aula. O pai faz de bateria, a filha faz de guitarra, sabe? A mãe e avós e netos. É muito interessante. E aí eu fico assim, né? Não tem preço. Quando eu vejo uma família inteira tocando ao mesmo tempo. Nos eventos da Museartes acontece muito. Então, é gratificante. Não tem como não se orgulhar. No mínimo gratificante, realmente. Bem, já contamos como tudo começou, né? Agora vamos informar como está a Museartes hoje. O que pode ser destacado? Ah, hoje quem toma conta... Hoje eu só dou aula, né? Tô até me aposentando. E quem toma conta da administração da escola é o meu filho, o Henrique Schneider. Entreguei tudo pra ele. Depois dei muita briga, assim, com ele. Digo, aprende a trabalhar, meu filho, né? Porque a gente passou por várias crises. De fechar, quase fechar as portas. Mas pra mim sempre foi como se perdesse um filho. Vários momentos econômicos. Principalmente, né? Foi necessário superar. Crises financeiras. Exatamente. Mas eu nunca admiti fechar a Museartes. E fui lutando. Hoje não. Hoje, graças a Deus, tem uma estrutura boa em todos os setores. Sim. A parte administrativa tá muito bem. Tem o setor pedagógico. Desde o atendimento, as consultoras. Então, eu acho que eu tô realizada e bem tranquila nesse ponto aí. Graças a Deus. E são quantos instrumentos que a Museartes disponibiliza? Eu acho que são 22 cursos, mais ou menos. 22 cursos. 22 cursos. Aqui no centro e na Unidade de Camobi. E hoje a gente tá com mais de 550 alunos. Então, não é fácil, né? Com certeza. Quanto maior o negócio, né? Maior a preocupação. Mais trabalho e preocupação dá pra manter a qualidade. Exato. E você realizou um projeto de inclusão. Criou esse projeto de inclusão desenvolvido por você, né? Que demonstra grande humanidade e sensibilidade. Como aconteceu esse projeto? Uma mãe me questionou, assim, né? A primeira. Era mãe de uma síndrome de Down. E ela falou assim. Liege, se a minha filha tocar, se tu conseguir ensinar ela a tocar, parabéns a você. Com uma mão, eu já tô satisfeita. E eu disse. Olha, eu não fiz curso de educadoria especial, mas eu posso tentar. E fui indo. E ela foi tocando. E aí já vieram outros que tocam divinamente hoje. Eu tive um caso de um autista que não falava. E aí eu comecei a cantar palavras pra ele, frases. E ele começou a falar. Quer dizer, não fui eu. Eu acho que não fui eu. Foi Deus que me deu esse dom e eu consegui passar a música. Pela boa vontade, pelo desejo de ensinar. Exatamente. De fazer o diferente. Aí pros Downs eu tenho um método que eles têm mais ouvido. Eles vão mais pelo ouvido. E pros autistas, inclusive, eu tenho que eles leem partitura. De um método especial. Eu boto dedilhado. Sim. Na pauta. Então fica fácil deles compreenderem. Sim, permite a eles toda essa experiência. Exatamente. Que eles não teriam. E eles se realizam. Alguém se dedicando a eles, né? Exato. E se realizam. Bem, então é um centro de educação musical bem estruturado. Que conta com dois endereços. O tradicional endereço da Surgildo de Azevedo. No centro de Santa Maria. E em Camubi. Em Camubi. Próximo ao colégio Riachuelo. Isso. São as duas escolas, os dois centros muito bem localizados. Isso. Para quem se interessar. Bem, temos o conhecimento de que você já teve alunos com destaque nacional. Vamos falar desse legado, um importante legado. Então, o primeiro que foi, o que se destacou foi o Léo Paim. No Devois. Que foi o vencedor do Devois. Sim, o nosso Léo Paim. Isso. Eu dei aula para ele. Começou com 14 anos. Eu acho que foi até os 17 anos. Um período importante, né? É, uns três anos de aula. E depois veio o Guilherme Porto, que participou do Kids. A Manu Ferraz. Agora, por último, o Thierry Bassetto, que foi para a Record no Canta Comigo. Ah, eu também. Também. Aí tem a Paola Matos, que foi minha aluna, né? Que tem uma carreira promissora. E a última que lançou, inclusive lançou música dela, a primeira música dela, agora em setembro, foi a Annelise Varela, que já faz shows também nos mares aqui e fora daqui. Então, eu fico feliz, né? Por ter colaborado de alguma maneira para eles terem... De várias maneiras, né? Todo esse aprendizado, todo esse estímulo, né? É um orgulho de ter sido base para a carreira de sucesso de diversos artistas, né? Que estão aí despontando, revelando diferentes talentos também, né? Que passam pela Muse Artes. Então, realmente, deve ser muito gratificante, Lies. É isso aí. Desculpe se eu esqueci alguém, tá? Sim, com certeza que tem muito mais, né? Muito mais, né? E muitos ainda vão despontar na carreira, né? Se Deus quiser. E se a Muse Artes continuar assim. Desse aprendizado. Então, é a Muse Artes formando grandes profissionais da música, né? Graças a Deus. Bem, na sequência, nós seguiremos as nossas homenagens no Bloco Cultura, né? Nossas homenagens para a Muse Artes, contando novamente com a sua participação e com a participação do Henrique Schneider, diretor-geral da Muse Artes. Então, mãe e filho aqui no jornal. Será no mínimo emocionante. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, né? Nós vemos em seguida no Bloco Cultura desta edição. Muito obrigada pelo privilégio de tê-la aqui, pela gentil presença. Foi uma honra. Eu que agradeço, tá? E agradeço também, assim, ó. Aos meus alunos, aos colaboradores. Que eu tenho certeza que sem eles, a Muse Artes não estaria aqui, né? Com certeza. Meu, muito obrigada sempre. Eu sou sempre muito grata. É importante esse reconhecimento. É, tem que ter. Sempre muito importante reconhecer. Tem que ter, exato. A seguir, no Bloco Direito, a presença do advogado, doutor Marcos Vinícius Borges Santo. Volto em instantes. Música 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 O que você espera do futuro? Mais empatia? União? Prosperidade? E se o futuro, na verdade, for as ações que propagamos hoje, você estaria contribuindo para o amanhã dos seus sonhos? A Unicred.capital acredita que quando pessoas se unem por um propósito em comum, é possível gerar realizações incríveis, impactando positivamente a região, a sociedade e o meio ambiente, deixando como legado para as gerações futuras a conexão, o equilíbrio e a continuidade dos valores cooperativistas. Assim, seguimos transformando, com a certeza de que as realizações de hoje irão ecoar no infinito. Unicred.capital 25 anos Eu sou o Vilsel Godói e vou mostrar para você os diferenciais da Óptica Noal. Fundada há 66 anos, é uma das empresas pioneiras no segmento óptico na região central do Estado. A Óptica Noal está na segunda geração da família, consolidada pela qualidade, experiência e uma visão sempre futurista para corresponder à confiança dos seus clientes. Confira a excelência em lentes multifocais e monofocais com laboratório próprio. Conta também com o equipamento de última geração, o Visio Oxy, para fazer as medidas dos seus óculos com precisão. As armações conceituais sofisticadas de marcas consagradas conferem estilo e bem-estar ao seu olhar. E para estar presente nos seus melhores momentos, a Óptica Noal espera você com lindas sugestões e semi-joias, que são verdadeiras réplicas de joias com garantia certificada. Óptica Noal, em duas lojas bem estruturadas, em dois endereços, na Policlínica Wilson Aita, junto ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e no tradicional endereço da Acampamento. Jornale Giovanna Felice apresenta Arquitetura em Foco com a arquiteta Angela Pisani Oferecimento Frazão Iluminação O assunto de hoje no Arquitetura em Foco será iluminação. Mas qual o tipo de iluminação e quais os ambientes? Hoje vamos abordar sobre balizadores. Vocês podem observar um tipo de balizador vertical. Qual o ambiente adequado para esse tipo de iluminação? Ambiente externo, porque ele é um balizador vertical. Acesso de garagens, o acesso social, da sua residência. Se você quer iluminar uma vegetação ou valorizar alguma coisa especial que você tem no seu jardim, você pode utilizar um balizador. Esse é um balizador externo. Sua iluminação pode ser tanto no sentido só, que nesse caso é o sentido para baixo, como poderá ser no sentido vertical. Nós temos uma outra opção de balizador externo, que é esse aqui que vocês podem observar, que é a sua iluminação se dá em ambos os lados. E aí você valoriza, você coloca na maneira que você achar mais interessante para iluminar a sua vegetação ou o seu acesso à sua edificação. Em ambientes externos, você usa esse tipo de balizador. Temos também outros tipos, com alturas maiores ou menores. No prazo de iluminação, você pode encontrá-los. Também temos outros tipos de balizadores que a gente utiliza em ambientes internos. Esse aqui é um tipo de balizador que você coloca na parede, numa circulação, para iluminar o caminho ou a circulação ou o que você gostaria de valorizar. De repente, até um fio que você colocou. Cores das mais diversas e tamanhos também. A importância sempre é aonde colocar a iluminação, o tipo de luminária no seu ambiente adequado. Não percam o nosso próximo Arquitetura em Foco. Jornal e Giovana Felice apresenta Arquitetura em Foco com a arquiteta Ângela Pisani. Oferecimento Frasão Iluminação. Multirural agrocerialista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma. Especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Size, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural agrocerialista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. O sistema de cirurgia robótica chega ao Complexo Hospitalar Astro Gildo de Azevedo, para atender a Santa Maria e região e fazer a diferença nas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, utilizando tecnologia verdadeiramente de última geração. A chegada do robô, da 20XI, o mais avançado equipamento disponível em nível mundial, permite a realização de cirurgias ainda mais seguras, mais precisas e muito menos invasivas, proporcionando mais rápida recuperação com menor tempo de internação. A cirurgia robótica é o futuro que chega hoje ao Complexo Hospitalar Astro Gildo de Azevedo. 120 anos de história a serviço da vida. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online no supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e, pelo menos, ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a Acreditação Mona. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos jurídicos e a expertise. de quem atua há 25 anos na área civil, trabalhista e tributária, o advogado Dr. Marcos Vinícius Borges Santo. Formado em Direito pela URCAMP Campus Bagé, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto LFG. Com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Possui mestrado em Direito Notarial e Registral pela Universidade de Belgrano, de Buenos Aires. Uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigada por prestigiar o jornal e seja muito bem-vindo ao programa, Dr. Marcos Vinícius Borges Santo. Giovana, a honra é toda minha de participar do teu programa. Acredito que muitos colegas gostariam de estar no meu lugar. Muito obrigada, obrigada pela consideração. Um prazer imenso recebê-lo aqui realmente. Igualmente. Obrigada. Dr. Marcos Vinícius, vamos esclarecer a respeito de uma ação que está para ser julgada, que refere-se ao índice de correção do FGTS de 1999 a 2013. Como está o andamento desta ação, doutor? Giovana, essa ação é uma ação antiga, só que teve muitas decisões contraditórias e acabou indo para o STF para julgamento. Sim. E ela está em repercussão geral. O que quer dizer? Que todas as ações que estão em andamento atualmente estão suspensas até julgamento da instância superior. Com esse julgamento aí vai dar prosseguimento às ações, que pode ter a procedência ou não. Em procedência das ações em andamento. O que refere a essa ação? Essa ação refere-se ao reajuste. Para acompanhar a infração, para que esse valor que está depositado na poupança não perca o valor de compra, digamos assim. Ela tem que acompanhar a infração. E nesse período, nesse período não, até hoje a taxa referencial de reajuste é a TR. Só que a TR, de 99 a 2013, praticamente zerou. Quer dizer que o dinheiro perdeu muito valor de mercado, valor de compra, digamos assim. E vamos ver se o STF vai dar procedência a ação para que seja alterado o índice de correção desse período. Sim, então aguarda a decisão do STF. Sim, a questão é trocar pelo INPC ou IPCA, para que acompanhe pelo menos a infração. Então, segundo suas informações, quem estiver nessa situação com carteira assinada neste período, pode entrar com essa ação, requerendo o tal reajuste. E ainda é possível entrar, não é doutor? Antes de ser julgada, por óbvio. Então, Giovanna, o STF pode vir a julgar com a procedência ou a improcedência do pedido, para manter a TR, que seria improcedente, todas as ações em andamento, ou dando procedência e mandando aplicar em vez da TR, o índice do INPC ou do INCC. Outra situação que ele pode dizer que pode ser aplicado somente a partir desse momento, outro índice. E por que essa ação entrou de 99 a 2013? Porque em 2013 o STF deu uma decisão dizendo que a TR não estava acompanhando a infração. Por isso que em 2013 ficou uma lacuna, mas ainda é aplicada a TR. Sim, essa lacuna que precisa ser preenchida aí. É, isso aí é uma ação perigosa porque envolve muito, muito dinheiro. Se for dado procedência para reajuste do INPC ou IPCA, com certeza vai afetar bastante os cofres públicos. Ah, realmente. E a título de informação, doutor, para entrar com esta ação é necessário cópia do RG, CPF, cópia da carteira de trabalho, extrato do FGTS e comprovante de endereço. Somente. E procurar, é claro, um advogado da sua confiança. Tem custo para entrar com essa ação, doutor? Essa ação, por ser uma diferença razoavelmente pequena, que vamos supor uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, se o STF modificar o índice de reajuste vai ganhar R$ 5.000, claro que reajustado do período. Mas o valor seria R$ 5.000 e depois mais um índice de correção em cima de R$ 5.000. Uma pessoa que ganha R$ 10.000, se entrou, pegou o período de 10 anos, vai ganhar em torno de R$ 20.000, claro, com as correções em cima disso. Então, tudo isso entra no Juizado Especial de Pequenas Causas, no Juizado Especial Federal. Sim. Então, no Juizado não tem custos processuais, né? A tarifa judiciária. Claro que aí depende da procura do advogado, se vai cobrar para entrar com ação ou não. Aí esse custo é fora da justiça. Aí é particular, né? Ficam aqui as orientações aos interessados. Doutor, vamos elucidar agora sobre uma decisão recente da Câmara dos Deputados, aprovada no dia 5 de setembro, que é sobre a limitação dos juros dos cartões de crédito, que pela Constituição, em artigo que foi revogado, limitava o juro a 1% ao mês e 12% ao ano. Agora foi aprovado em 100% ao ano. Quais são suas considerações em relação a essa decisão? Essa questão de juros sempre foi muito discutida. Houve uma época que havia inúmeras, inúmeras ações judiciais revisando os juros. Juros em cheque especial, financiamento em veículo, cartão de crédito, etc. Todas essas ações pensavam sobre o artigo da Constituição. O artigo, se não me falo em memória, é 192, parágrafo terceiro. Que limitava o juro, como tu referiu, 1% ao mês e 12% ao ano. Lógico que todo mundo sabe que tu vai tirar um financiamento, tu vai ter que pagar para ter esse dinheiro adiantado contigo. Claro que os juros são bem altos, mas infelizmente esse artigo da Constituição foi revogado. E aplica-se, aplicava-se atualmente a taxa de mercado, digamos assim. Que os juros são regulados pela taxa de mercado. Eu não sei precisar um valor correto, mas deve ser algo em torno de 5, 6% ao mês. E essa decisão agora recente do governo de imitar os juros do cartão de crédito em 100% ao ano, é porque os cartões de crédito chegam a gerar uma dívida para quem não paga de 450% ao ano. Então isso vem a dar uma equilibrada na situação da população. Sim. Dá para compreender que essa decisão vem para beneficiar a população em relação aos juros abusivos. E diminuir o endividamento da população, que necessita sobreviver parcelando compras, parcelando suas aquisições, tendo em vista a flutuação da nossa economia. Com certeza, esses juros do cartão de crédito, se tu não consegue pagar a integralidade da fatura, vem uma bola de neve, como você disse, que vem juros sobre juros, que aí você torna impagável. É, impagável. Realmente. Você falou o termo certo, impagável. E com essa limitação agora, com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão endividadas a poder colocar as suas contas em dia. Equilibrar, né? Dar uma freada. Com certeza. Tudo isso aí. Doutor, o governo criou o plano Desenrola Brasil, que permite às pessoas que estão com o CPF comprometido, regularizar suas dívidas em prol de uma saúde financeira. Você acredita que se trata de uma medida resolutiva? Não digo que resolutiva, mas vai remediar, vai ajudar muita gente a voltar a ter crédito, digamos assim. Esse programa Desenrola Brasil, no primeiro momento, o governo vai abranger pessoas que ganham até dois salários mínimos, ou que estão escritas no cadastro simples do governo. O que é o cadastro simples? É aquele cadastro de pessoas de baixa renda. Então, nesse primeiro momento, vão atingir essas pessoas, que vão abranger dívidas de até cinco mil reais, que vão ser parceladas em até 60 meses, com a primeira entrada em 30 dias. Nessa fase 1, que o governo chamou, o governo vai garantir para os bancos a dívida, digamos o valor da dívida real. Se não houver pagamento por parte do cidadão, que foi lá parcelar, esse valor o governo paga. Os juros serão por parte das instituições financeiras. Sim. Mas, contudo, é essencial trabalhar, né, doutor, para consolidar a educação financeira na educação básica. É fator que vai influenciar diretamente aí na saúde financeira da população em larga escala. Porque crianças educadas, né, para lidar melhor com as finanças, serão adultos muito melhores. Fora a educação financeira teria que ter mais emprego, né, porque a maioria do povo se endivida por falta de trabalho. E aí, assim como os juros já são altos, se torna impagável, por mais que pareça ser... Precisamos de oportunidades, né. Com certeza. E para remediar ainda essa situação, né, de endividamento da população, promover ações, né, de conscientização nas empresas também, é uma medida importante. É importante dizer que esse programa aí da Desenroga Brasil veio junto com a limitação dos 100% do juros ao ano do cartão de crédito. Foi no mesmo pacote, né, de medida do governo. que ainda o governo fez essa medida, dívidas de até 100 reais não podem mais ser escritas nos órgãos de restrição de crédito. Não vai ser perdoada, mas não serão escritas, não aparece essa restrição. E é importante dizer também que essas dívidas que se encaixam no programa Desenroga Brasil é de 2019 a 2022. Fora esse prazo, não estão incluídas as dívidas. É nesse período. É, e nesse... Nesse primeiro estágio, as instituições financeiras têm que estar cadastradas no cadastro do governo. E essas dívidas podem ser, podem ser compradas por outras instituições. Nas instituições. Que podem dar um desconto maior na hora de... Sim, é negociado. É negociado. Doutor Marcos Vinícius, para encerrarmos a nossa entrevista, você, que atua há 25 anos na advocacia, no seu ponto de vista, nesse período o sistema jurídico se atualizou em benefício das partes? Sim, com certeza. Em benefício das partes e facilitou a vida do advogado. Hoje funciona todo o processo eletrônico, pelo EPROC, tanto na Justiça Federal, Estadual, na Justiça do Trabalho. Processo totalmente eletrônico. Então, da hora que tu quer, tu pode entrar no processo, movimentar ele. Não precisa que nem se fazia antigamente, ter que ir no fórum, pegar o processo em carga. Nesse período que tu está com o processo em carga, se a outra parte não tem cópia, não tem acesso aos autos. Só a pessoa que tem o processo que vai ter acesso a ele. Então, hoje, com o EPROC, tudo mais fácil, mais rápido. O processo anda de forma mais veloz. isso ajuda bastante o advogado, as partes, além do que, hoje, as partes, no momento em que o advogado entra com o processo, gera o número do processo e já gera uma chave de acesso. Que é a parte com essa chave no processo e pode olhar o processo, acompanhar juntamente com o advogado, sem problema nenhum. Acessa todo o processo. Claro que alguns processos correm em sigilo, então pode ter algum sigilo maior. Às vezes tem sigilo que nem o advogado tem acesso, somente o juiz, somente os serventuários da justiça. Claro. Mas, em si, o EPROC facilitou a vida de todo mundo, digamos assim. Até as próprias audiências, que saem hoje por videoconferência. Sim. O advogado faz o seu escritório. Se a parte não quiser ir no escritório do advogado, pode fazer da sua residência. Claro que algumas audiências, algumas o juiz pede para ser de forma presencial. Mas muitas audiências são feitas por videoconferência. É um assunto recorrente aqui no jornal, já falamos algumas outras vezes, mas como ele é totalmente inovador, nós também temos que continuar esclarecendo a população a esse respeito, que essas alterações possibilitaram, sim, de fato, serenidade dos processos. Hoje, a maioria das audiências, como você bem falou, são virtuais. E a parte pode acompanhar lá do escritório do seu advogado ou do conforto do celular. Basta ter um computador ou um celular. Às vezes, a parte ou até o próprio advogado pode estar em viagem, que antes impossibilitava ter participado de uma audiência. Hoje, faz por videoconferência. Não precisa estar no local. Claro, algumas audiências, o juiz marca a barca presencial. Se não puder estar presente, pode requerer para ele, vai fazer por videoconferência, geralmente atendido o pedido. Então, algo que veio para solucionar, e para ficar também. E foi para facilitar a vida das pessoas. Exatamente. Doutor Marcos Vinícius Borges Santo, teríamos muito mais para falar aqui no Jornal. E foram providenciais as suas informações e seus esclarecimentos para quem assiste o Jornal. E muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade e consideração para com o programa. E o Jornal, é claro, continua à sua disposição. Ah, Giovana, o prazer é todo meu. Estarei sempre à tua disposição, com certeza. É só chamar que eu estarei aqui. Muito obrigada, doutor. E no bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, você acompanha a cobertura do programa Jornal nas comemorações dos 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Volto após o intervalo. Oi, meu nome é Andressa Bazana, diretora da empresa Azana, localizada no Calçadão de Santa Maria e no Royal Plaza Shop. E pra você que já é a nossa cliente e pra quem ainda não conhece as nossas lojas, eu venho fazer um convite pra vocês conhecerem a nossa coleção Primavera-Verão. A gente hoje veste do casual a linha Festa, do tamanho 36 até o tamanho 48. E pra você que não tem tempo de vir até a nossa loja, a gente trabalha com o nosso Deliver, uma malinha especial vai até a sua casa e você prova no conforto do seu lar. E lembrando também que a gente tem o nosso crediário próprio e trabalhamos com todos os cartões. E eu e minha equipe teremos o prazer em receber vocês em uma de nossas lojas, no centro de Santa Maria, no Calçadão e no Shopping Royal Plaza. Vem até Azana! Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a Acreditação Ona. Fala pessoal, sou Henrique Schneider, diretor da Escola Musea Artes e hoje eu estou aqui para trazer mais uma novidade para vocês, que é a questão metodológica. A Musea Artes, que é uma empresa conhecida no mercado musical em Santa Maria, mais de três décadas com o ensino de qualidade, agora está implementando uma nova metodologia estruturada. Significa que, a partir de agora, os nossos alunos têm um material didático onde ele vai poder acompanhar a sua evolução, os pais ou responsáveis e, a partir disso, além desse material, o aluno também vai ter no nosso aplicativo materiais de apoio onde ele vai poder desenvolver também em sala de aula os treinamentos do que acontece dentro da Musea Artes. e, a partir de agora, e, a partir de agora, na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Aires investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Aqui no posto da Rua Caldas Júnior, esquina com a Venâncio Aires, além de todos os serviços oferecidos pela rede de postos Aires, você encontra todo o conforto da loja Select Shell com um ambiente confortável para você fazer uma pausa com uma grande variedade de doces, salgados e bebidas. Postos Aires, bandeira Shell em dois endereços em Santa Maria e Jaguari, bandeira Ipiranga em Camobi, bandeira Rodóio em São Vicente do Sul e bandeira Petrobras em Tupan Siretã, rede de postos Aires. Quem conhece, abastece! Bloco Saúde e Bem-Estar No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos reverenciar uma instituição de saúde que está há 120 anos a serviço da vida. O Salão Nobre do Clube Recreativo Dores foi o cenário escolhido para a sofisticada celebração dos 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Um momento histórico para o maior hospital privado do Rio Grande do Sul, que atualmente conta com cirurgia robótica, sendo que poucos hospitais do país possuem essa tecnologia. A noite memorável reuniu notórias personalidades médicas, autoridades da área da saúde em nível de país, autoridades públicas, da imprensa, além de muitos convidados especiais. Acompanhe na cobertura realizada pelo programa Jornal. Música 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 Para mim é uma emoção muito grande estar esta noite comemorando os 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Eu me lembro do dia que eu cheguei há 15 anos atrás, pensei que ficaria somente 5 e já se foram 15 anos e pelo jeito vou ficar mais alguns santamarienses, né? Estou adorando a cidade, então as pessoas aqui são incríveis. Foi um dos motivos que me fez vir para Santa Maria foi justamente o povo de Santa Maria e achei que eu tinha muitas coisas boas a poder acrescentar e desenvolver no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Então, para mim, hoje é uma noite de festa, é um reconhecimento pelo trabalho árduo que tem se feito no hospital, pensando sempre no bem-estar das pessoas, em ter um hospital equipado, o atendimento personalizado para as pessoas, que as pessoas realmente quando vêm o nosso hospital se sintam bem. Então, é um motivo muito grande de orgulho olhar essa trajetória toda do hospital e também olhar a minha trajetória, a trajetória de anos e anos à frente do hospital e assim como foi no outro hospital que eu administrei. Então, é uma alegria muito grande, é uma satisfação e o mais importante de tudo isso é poder dividir com as pessoas que a gente quer bem, né? E por isso que é uma noite tão especial esta de hoje em que vamos celebrar os 120 anos do nosso hospital. Obrigada. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na minha vida toda existe uma relação muito grande, tanto na parte profissional como na parte familiar. Por quê? Na parte familiar eu tenho o orgulho de ter nascido no Hospital de Caridade há 70 anos atrás. Tive duas irmãs que nasceram aqui também no hospital. O meu pai e a minha mãe faleceram dentro do Hospital de Caridade, tendo sido muito bem atendidos no período que foi necessário. E, finalmente, os meus dois filhos, a Amanda e o Pedro Henrique, também nasceram no hospital. Então o meu vínculo com o hospital é muito grande. Eu tenho um carinho especial e uma gratidão pelo Hospital de Caridade. E, em relação à parte profissional, fazem exatamente 47 anos que eu trabalho dentro do hospital, na parte de ginecologia e parte de obstetrícia. E, com tudo isso, eu quero dizer que eu tive momentos muito bons dentro do hospital e também eu tive momentos que foram difíceis, mas todos eles superados. E isso aí só serviu para alavancar a gratidão que eu tenho pelo hospital. É importante colocar que o Hospital de Caridade está sempre na vanguarda. Ele é o principal hospital da região central do Rio Grande do Sul. Ele é o maior hospital da região central. E ele sempre foi na vanguarda em termos de tecnologia. Por exemplo, nos idos de 1970, foi o primeiro ultrassom do interior do estado do Rio Grande do Sul foi dentro do Hospital de Caridade, através do Dr. Artênio Celestino Alves e do Dr. Pedro Rodrigues. E, hoje, nós temos a satisfação de, no mês passado, ter iniciado a cirurgia de robótica, que é a cirurgia mais moderna, mais importante que existe na atualidade. Com tudo isso, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma gratidão muito grande e eu quero, do fundo do coração, agradecer ao Complexo Hospitalar Astrogeu do Desereto. Muito obrigado. Obrigado. Uma noite de gala, em que eu tenho aqui a honra e a oportunidade de representar o segmento de saúde. Sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, fundador e diretor da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul e represento aqui o Dr. Cláudio Algaire e o segmento da saúde nacional, no momento em que o Complexo Hospitalar Astrogeu do Desereto completa 120 anos. Um momento difícil, mas esse hospital tem sido dirigido, ao longo dos anos, encontrando os caminhos para superar as dificuldades. Só vejo o Astrogeu crescer, vejo as direções se sucedendo e o Astrogeu cumprindo as funções sociais, as funções da área da saúde com grande dignidade e com muita honradez. Ir aqui ao Hospital Astrogeu do, além de encontrar um corpo técnico e médico qualificado, um corpo funcional qualificado, você tem um acolhimento que se tem que ter em uma casa de saúde. Aqui se trata homens e almas. Eu tenho muita honra, como deputado federal, como dirigente sindical, de estar hoje aqui representando o segmento, nessa grande festa dos 120 anos do Astrogeu do Desereto. Longa vida, que se repita mais 120 anos, para Santa Maria, para o Estado e para o Brasil, esse hospital tem uma importância realmente inigualável. Ainda não, 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 não. Hoje é um dia de muita festa, comemoração. É uma felicidade para a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos estar aqui comemorando os 120 anos do Hospital Astrologia do Dezevedo. É um hospital que presta um serviço extremamente relevante para a comunidade de Santa Maria e região e que também nos orgulha muito no Rio Grande do Sul. Eu estou muito feliz de poder estar aqui representando a Assembleia Legislativa nesse evento histórico. São 120 anos do Hospital de Caridade. Eu convivo e tenho uma relação com o Hospital de Caridade desde 1988. Teve um episódio, inclusive, que eu sempre gosto de lembrar, eu era deputado federal. E o Hospital de Caridade precisava de um certificado de assistência social. E era muito difícil. E eu fiz uma reunião, chamei o Renan Kurtz, o Nelson Marquesan, e fizemos uma reunião lá em Brasília para tentar resolver essa situação. E eu lembro que muitos me perguntaram como assim tu está reunido com a direita? Eu disse, olha, nós estamos reunidos em prol de Santa Maria. E aquela reunião resultou, logicamente, no certificado que o hospital precisava para continuar naquela época a filantropia. Então, eu acho que é muito importante nós ter um hospital da importância do Caridade, ter um hospital que tenha uma retaguarda e uma qualidade excepcional, e que o atendimento que o Hospital de Caridade tem, com vários convênios aqui na cidade, diminui, logicamente, a quantidade de pessoas que vão para o hospital universitário, para a casa de saúde. E não é qualquer momento, não é qualquer lugar que tenha uma entidade, uma instituição da importância do Hospital de Caridade, com 120 anos de prestação de serviço à nossa comunidade. Então, estou aqui muito satisfeito, muito feliz, de poder estar representando a Assembleia nesse dia histórico. E o Hospital de Caridade faz parte do patrimônio, da história da nossa cidade. Quem de nós não teve algum tipo de relação com o Hospital de Caridade? Eu tenho certeza, por exemplo, mais recentemente, o Hospital de Caridade foi simbólico para mim, pessoalmente, porque o meu irmão Valdir Oliveira teve uma história muito, muito importante, e salvou, foi um grande sobrevivente da Covid, esteve lá há mais de 70 dias no Hospital de Caridade, e com um atendimento espetacular. Parabéns à Santa Maria, parabéns ao Hospital de Caridade, e parabéns à nossa cidade, que tem uma instituição de muita credibilidade, de muita qualidade, de muita tecnologia e atenção à nossa cidade. Parabéns aos 120 anos do Hospital de Caridade. Eu serei eternamente grato, porque eu devo a minha vida ao Hospital de Caridade. 118 dias internado, 86 dias na CTI e 72 dias entubado. Voltar à vida sem sequelas, sendo um caso quase único de sobreviver ao Covid, e com toda a atenção do Hospital de Caridade, é realmente uma gratidão enorme. Obrigado ao Hospital de Caridade. A minha vida, ela existe hoje, porque o Caridade existe. O nosso Hospital de Caridade é um grande orgulho para Santa Maria. São 120 anos cuidando de vidas, que é aquilo que é mais importante para todos nós. E eu quero, de maneira muito carinhosa, nesses 120 anos, fazer um agradecimento muito especial. Meu pai chegou praticamente morto no Hospital de Caridade. E o Hospital de Caridade salvou a vida do meu pai. Portanto, vocês estão fazendo 120 anos, e o maior presente que vocês me deram foi dar o meu pai de volta. Muito obrigado e parabéns de coração para todos vocês. Uma alegria muito grande estarmos aqui, festejando os 120 anos do nosso complexo hospitalar Dr. Astrogildo de Azevedo. A história do nosso Hospital de Caridade se confunde com a história de Santa Maria. Lá, ainda no início do século passado, nós estávamos iniciando com o trabalho grandioso do Dr. Astrogildo de Azevedo, esse grande patrimônio que é o nosso hospital. E o mais importante de tudo, que apesar de longevo, da idade avançada, ele é um hospital que se moderniza. Nós, agora recentemente, com o robô que faz operações, torna Santa Maria cada vez mais um polo de saúde importante aqui para a nossa região e para o nosso estado também. Então, ficamos muito felizes de estarmos aqui hoje, confraternizando com toda a diretoria do nosso complexo hospitalar, bem como os seus colaboradores. Um grande abraço a todos. Música Bom, hoje é uma noite muito especial para todos nós que trabalhamos no setor saúde. Comemorar 120 anos do complexo Astrogildo é uma data histórica e fantástica. Aqui se cuida de vidas, se trata pessoas e principalmente nós aqui podemos estar comemorando não só para Santa Maria, mas para toda a região o trabalho que é feito aqui, um trabalho de excelência, um trabalho que certamente impacta diretamente na vida do cidadão, na vida das pessoas. Um hospital, ele tem essa função, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas e comemorar 120 anos é uma história fantástica que merece sim a nossa consideração e o nosso reconhecimento a esse grande trabalho que é realizado aqui. Música Hoje comemoramos os 120 anos de funções. Funcionamento do hospital de caridade, hoje complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo. Em 7 de setembro de 1903, tratamos o primeiro paciente lá no hospital que foi atendido até pelo doutor Astrogildo. Hoje o hospital é um complexo com três unidades autônomas, umas interligadas, o hospital Astrogildo de Azevedo, o hospital Alcides Brum e a policlínica Wilson Aita. Temos cerca de 2 mil colaboradores, funcionários, mais de 800 médicos no serviço de... no atendimento do hospital. Somos o maior hospital do estado do Rio Grande do Sul em número de leitos de CTI e somos o maior hospital privado do estado. Estamos em constante modernização. Recentemente, como já foi amplamente divulgado, adquirimos um robô moderníssimo. Um robô é o mais moderno que está atualmente em funcionamento no Brasil para fazer cirurgias que, antes, eram tremendamente complexas. Já fizemos mais de 10 cirurgias, embora o robô tenha sido instaurado a questão de uma semana. E estamos planejando adquirir agora um PET scan, que é uma obra, uma máquina que alia a radiografia tradicional com a medicina nuclear. Importantíssima, hoje, para o tratamento das doenças severas, oncologia, problemas renais e necessária em função do próprio robô. Porque ele tem como característica diagnosticar com muita antecedência, em relação ao que se pratica na medicina hoje, as doenças que acometem os cidadãos. Estamos ali em vias de iniciar a construção de um prédio de mais oito andares, ali onde funcionavam as capelas mortuárias. E, para instalarmos exatamente ali o robô e as instalações, os quartos, e esse novo prédio será interligado com o hospital por passarelas. Hoje, comemoramos os 120 anos, reverenciando a pessoa do Dr. Astrogil de Azevedo, porque ele, no dia 7, além de ter fundado, ter dado a ideia de se organizar a sua Associação Protetora do Hospital de Caridade, no dia 7 de setembro de 1903, ele fez o primeiro atendimento e também foi eleito provedor do hospital. O hospital ficou como provedor durante 43 anos, só se afastou quando do seu falecimento. E, pelo que consta, aliás, o nome dele só foi colocado no hospital após o seu falecimento. Porque ele deve, repito, ele deve ter contrariado a ideia dos outros 40 que com ele trabalhavam. É uma satisfação se comemorar este aniversário, porque o hospital continua a pleno vapor. Muito obrigado a Giovana e, agora, eu tenho a honra de passar a palavra ao meu vice-provedor, o colega Armando Albertani Ribas. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento tão especial dos 120 anos do hospital. Desses 120 anos, eu acompanho já faz 40. Cheguei num momento muito difícil, num momento de crise, em que o hospital houve uma demissão coletiva da diretoria no dia que eu assumi o meu lugar entre os 40. E, logo de cara, eu fui escalado para fazer parte da comissão que manteve o hospital durante um ano, até que se eu pudesse eleger uma nova diretoria. Foi, foram momentos muito difíceis, mas também momentos que me ensinaram, me deram lições de vida. Momentos de negociação, momentos de dificuldade que nós fomos superando. Hoje, o hospital, graças a Deus, se encontra numa situação maravilhosa. Mas são momentos que se vivem, altos e baixos. Eu entrei num momento de dificuldade e, hoje, eu continuo participando do hospital num excelente momento em que o hospital está crescendo, está atingindo tudo aquilo que a gente sonhou. Bom, vamos em frente e, se Deus quiser, os próximos comemorarão os 200 anos, sei lá, do hospital. Estamos aí. Enquanto der, a gente está participando, a gente está auxiliando nessa luta maravilhosa que é trazer uma boa qualidade de saúde para Santa Maria. Música Caia a mar de peito Câmara 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 Vive a cada estrela fria e luta a lua quer E nuvens a lua está voltando o céu Suba com manchas forturadas e suba Música Um hospital que no dia 7 de setembro de 1903 Nasceu pela vontade do nosso patrônio, doutor Astrogilto César de Azevedo. Conjuntamente a um grupo de cidadãos da nossa cidade Inconformados com o atendimento precário que até então podia ser prestado à nossa população E que criaram a Associação Mantenedora do Hospital de Caridade Para começar uma história que hoje chega aos 120 anos Música 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 Dando sempre o melhor de si na missão mais nobre de todas que é salvar vidas. E foi para isso que nasci, cresci e seguirei em frente. Afinal, hoje sou o maior hospital privado do Rio Grande do Sul. Sou o complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo. Há cento e vinte anos a serviço da vida. Olá, eu sou Eduardo Biak, diretor e presidente da Franpeiro. E venho aqui falar um pouquinho dessa empresa que há 63 anos está em atividade no comércio de automóveis em Santa Maria. A Pampeiro Concessionária Volkswagen, ela possui dentro da sua empresa quatro empresas. Automóveis zero quilômetro, Volkswagen, automóveis seminovos e todas as marcas, peças e oficina. Como representante da marca Volkswagen, ou seja, uma concessionária Volkswagen, nós temos os veículos novos que podem ser adquiridos de forma de banco Volkswagen, com financiamento ou de outros bancos. E algo muito importante, que é o consórcio panpeiro. Você pode adquirir de forma inteligente e programada. Quando falamos em seminovos, nós mostramos para você os melhores produtos de todas as marcas e com o mais importante, a garantia, procedência, a garantia de segurança que a Pampeiro dá e a garantia do veículo de um ano. E isso só a Pampeiro, nos seus 63 anos, pode fazer. Na nossa oficina, temos mecânicos treinados pela Volkswagen. Então você quer segurança, quer tranquilidade para a sua família, para as pessoas, seu patrimônio que está dentro do veículo, traga o seu carro e faça a manutenção na Pampeiro. Aí você completa essa concessionária com vendas de veículos novos e seminovos, peças e oficina. A Pampeiro está aqui há 63 anos para trazer segurança para você. Venha nos visitar, venha me procurar ou a nossa equipe toda que está à disposição de você. Música 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 Mano a mano cursos, estamos com instalações novas, todo um projeto desenvolvido justamente para receber o nosso aluno com o maior conforto possível, o melhor do estado, sem sombra de dúvida. Nós temos salas super equipadas, inclusive, fundamental, área de lazer com quadra poliesportiva para os nossos alunos relaxarem após as aulas com os melhores professores. Um material cuidadosamente atualizado, colorido, todo planejado. E a metodologia, ela é imbatível. Não é por acaso os resultados, aprovações em massa. Venham conhecer as novas instalações. É na Floriano Peixoto 1843. Estamos de portas abertas esperando vocês. Música Dentro dos projetos arquitetônicos realizados pela Arqia, hoje apresento para você essa residência com arquitetura moderna. Música Foi projetada com grandes vãos para uma ótima ventilação e iluminação natural. Pé direito duplo e integrada à natureza. Música Na Arqia Empreendimentos, seus planos são nossos planos. Venha conhecer o nosso trabalho. Música 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 Bloco Cultura Um convite Museartes Música Centro de Educação Musical Norberto da Casa Lounge Novo Espaço para Eventos Estúdio de Beleza Robson Dávila Acessórios e Lux M Pilao E TecnoSom Instalação de Som e Alarmes Música Não vê, você não tem explicação É caminhando pela escuridão, é caminhar pela escuridão, ficar afim e não poder falar, querer o sim e não se acostumar com a solidão. O medo de amar, o estranho vazio do seu olhar Eu tento achar em algum lugar o amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Não vê Você Não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar Com a solidão e medo de amar O estranho vazio do seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Tenho a honra de receber mãe e filho, em uma homenagem especial aos 32 anos da Museartes. Estamos falando do pioneiro e do maior centro de educação musical da região centro-oeste do Rio Grande do Sul, fundado em 1991. No teclado, a fundadora do centro de educação, a empresária, professora de música, teclado, piano e decanto, Liege Schneider. E na voz, o diretor-geral da empresa, Henrique Schneider. A Museartes como atriz, no tradicional endereço, no centro de Santa Maria e filial em Camobi. Muito obrigada pelas distintas presenças aqui em nossos estúdios, mãe e filho, juntos, nesta belíssima homenagem para a Museartes, o que a torna tudo mais especial. Que alegria presenciar este momento. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade. É uma emoção estar aqui, neste momento, homenageando a Museartes. E principalmente com o meu filhote, né? Tocando, ele cantando. Não tem. Não tem como não ser especial. É, exatamente. Realmente. Também queria agradecer mais uma vez pelo convite, Giovanna. É um prazer estar aqui novamente, dessa vez, para apresentar, falar um pouco sobre música e cantar um pouco, né? O convite até surgiu de maneira inesperada, né? Dificilmente eu e a mãe nos apresentamos juntos. Então, é um desafio, mas é um prazer. Um desafio, na verdade, para mim é uma grande honra, né? Uma grande emoção poder tê-los aqui no jornal e mostrar para o nosso telespectador, né? O trabalho, o profissionalismo, né? A condução da Museartes, né? E que está no sangue, né? Está correndo nas veias, né? Então, é por isso que se desenvolve um excelente trabalho. Parabéns. Obrigada. Qual a importância de comemorar 32 anos da Museartes, né? É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. É muito importante, porque foi um trabalho construído com muito amor, com muita dedicação. Então, é muito emocionante. Eu posso me considerar uma pessoa realizada, né? Vamos dizer, vou morrer feliz. Porque consegui chegar onde nós chegamos. Realizando tantos sonhos. Maravilha. As condições, exatamente. Que bom. Você, Henrique? Para mim, eu acho que é a validação de um trabalho realizado, que começou lá em 91, né? A gente já contou um pouco sobre isso. E o desafio da gente manter essa qualidade e se atualizar e ter as novas... Se adaptar às novas tecnologias, para que a gente continue sendo competitivo, podendo entregar o que os alunos estão esperando, que às vezes não é só uma questão técnica, mas também é o sentimento, é entender o que cada um está procurando, realizar o sonho das pessoas. Sim, você tem um grande compromisso aí, uma grande missão pela frente, né? É, é um compromisso muito... Sempre quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo, né? O desafio é manter o que sempre funcionou e adicionar mais qualidade. Mas já está trabalhando, né? Com toda a excelência possível. Não é, Eliege? Nós sabemos disso. Então, realmente tem um significado muito especial, celebrar 32 anos de história, né? Quantos sonhos realizados, quantos artistas renomados passaram pela Musea Arte e que tem a música como carreira. Então, o seu aprendizado foi lá. Realmente é um motivo de muito orgulho. E é uma construção de mais de três décadas, que emociona. E aqui nós temos um alunezinho da Musea Arte, inspirado na mãe, no avô, mas eu acho que essencialmente na mãe. Só que nunca teve aula com a mãe. Não! Não! O santo de casa não faz milagre. O santo de casa não faz milagre. Então, isso está no domo mesmo, né? Mas com certeza ouvia a mãe nas salas de aula da Musea Arte. E as caras da mãe também. Quando dá uma desafinadinha, só dá uma olhadinha. Como eu digo, esse é o desafio, né? Esse é o desafio, né? Eu tenho certeza que ele acompanhava. Não foi aluno da mãe, mas estava acompanhando, né? Com o ouvido, né? Foi aprendendo. A forma de trabalho, né? Então, tenho certeza que veio dali toda essa inspiração, né? Porque quando nós falamos em música, nós falamos em sensibilidade, nós falamos em criatividade, em alegria, em vida, né? Muita sensibilidade, realmente. Não é? Isso aí. Bem, vamos aproveitar a presença dos nossos empreendedores do segmento musical, e que ainda somam muito talento. E vamos apresentar música aqui para quem está assistindo o Diornal. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai fazer agora um clássico da música da... Rock gaúcho, na verdade. Cidadão Quem, a música Pinhal. Rote. É com vocês. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal Que ela olhou pra ele e disse Baby, não me leve a mão Ele sempre foi um cara desses que estudava demais, demais Procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz E agora o Pinhal Não tem mais a gente lá E eu volto pra lembrar Que a gente cresceu na beira do mar Ela se formou a pouco tempo Quem tocou na formatura fui eu Ele faz meditação no parque E a procura do seu eu Quando tem o tempo Dou uma passada lá pra ver Como estão Como estão Se estou na zona norte Pego a estrada do forte Pro meu irmão E agora O Pinhal Não tem mais a gente lá Ou não E eu volto Pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Na beira do mar Na beira do mar Perfeito Liesch Schneider Henrique Schneider Mãe e filho Encantando os nossos telespectadores Trazendo emoção aqui no jornal Nas comemorações dos 32 anos da Muse Arts Muito obrigada Mais um show Estamos aí Improviso E tudo improviso Até a segunda voz Não sei se eu desafinei Que eu reclamo dos outros Mas eu acho que é isso Artista é assim mesmo Mas é Sai na hora Sai na hora Exatamente Eu tava rindo Porque a gente ensaiou uma vez só Passou uma vez só pra acertar E agora ela fez tudo diferente Mas tá tudo certo Pois é E eu também prestei atenção Porque quando tratávamos os bastidores Eu não percebi que ia existir qualquer ensaio Até porque não daria muito tempo É E saiu perfeito Parabéns Obrigada Sou Bem, e vamos falar agora do futuro Pensando no futuro Existe algum sonho ainda para ser realizado? Eu acho que existem vários sonhos A gente, como eu disse A gente validou esse trabalho de 32 anos Mas a gente não pode parar Então a gente tem que estar buscando melhorar Acho que algumas coisas A gente já conseguiu realizar Inclusive com pouco tempo Mas há muitos anos atrás A gente precisava Então hoje a gente tem o estacionamento Ali do lado da Muse Artes Que é o Muse Parque Era uma reclamação Que os nossos alunos tinham Há muitos anos Que a gente não conseguia Ter um convênio Estando no centro de Santa Maria Onde o trânsito é bastante movimentado Então acho que um dessas A gente conseguiu agregar isso Para trazer mais qualidade Para os nossos alunos Agora esse mês também A gente está para lançar Um café pub Uma cafeteria pub Abaixo da Muse Artes O Taverna Onde a gente vai poder Proporcionar um ambiente Com maior qualidade Formatado Para que a gente possa atender Os nossos alunos Nas apresentações Seja apresentações em banda Seja em recitais O horário O horário que o aluno tiver disponibilidade O professor se quiser levar O aluno lá embaixo Para se apresentar Então acho que isso Já vai aumentando Os nossos desafios E complementando Então acho que esse é só o começo Tem muito mais outras coisas Eu acho que aí Eu vou deixar para o professor Aliex Finalizar Então o meu sonho sempre Além da música Era de conseguir Abrir Fundar Abrir Um centro de artes Abrangendo todas as artes Por isso já está no nome Muse Artes Eu entendo que Engloba todas as artes Dança Teatro Escultura A pintura Vamos ver Eu estou esperando Eu acho que é possível Fazendo jus ao nome A gente da música Nunca pode parar O nome já está pronto Não dá para parar de sonhar É Muito interessante agregar Outras artes Com certeza Exatamente Imagina o teatro A dança Porque tudo tem relação Sim Todos estão relacionados Bem Estamos na cidade Codinome Cultura E a Muse Artes Fomenta a arte musical Como ninguém Então estão aí Com esse propósito De estimular A música De estimular A arte E além dos eventos Que a Muse Artes Realiza Que tem o seu Muse Show Que é um evento Tradicional Então vem aí Essas inovações Eu tive oportunidade De conhecer o local E os investimentos Realmente são Investimentos Vultuosos Que vem agregar No centro de Santa Maria Para recitais Um delicioso Pub Então Realmente Vocês estão de parabéns Com toda essa Essa visão futurista É É importante Salientar Que Tudo surgiu De uma demanda Que a Muse Artes Precisa Mas a ideia É que seja um local Bastante cultural Onde a gente pretende Trazer estandarto A gente pretende Que tenha uma exposição De quadros Então O ambiente É para ser bastante Democrático Para que a gente tenha Toda essa diversidade Sim Estão empreendendo Realmente Então Parabéns Pelos 32 anos De empreendedorismo No segmento musical Vem muito mais coisas Por aí Que a sociedade Santa Mariense Pode aguardar E não só Santa Maria Que nós Estamos num polo regional De consumo Então é muito importante Oferecer Exato Então vamos oferecer Para toda a região Toda a região Atendida Aqui Pela nossa querida Santa Maria Desejo sucesso Continuado Para Museartes Fiquei muito feliz Em tê-los aqui Em nossos estúdios Uma edição Que certamente Marcou E vai ficar Marcada No coração Dos nossos telespectadores De ter mãe e filho Aqui Nesta linda homenagem Para Museartes Por termos Esse exemplo Essa união Esse profissionalismo De uma empresa Que perpassa gerações Não é verdade? Com certeza Agradecer mais uma vez O convite Espero que todos Tenham gostado Da parte musical Que a gente vai fazer E é sempre um prazer Então Próxima vez Quando quiser nos convidar Novamente Estão sempre convidados Fiquei muito à vontade Muito obrigada O programa está sempre à disposição Foi realmente uma honra Realizar esta entrevista Muito obrigada Obrigada Estamos encerrando Esta edição Do Giornale Com o talento Dos nossos Nobres E ilustres Convidados Desta edição Liege Schneider E Henrique Schneider Obrigada pela sua audiência Um agradecimento Aos patrocinadores E apoiadores Até a próxima edição Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Por você Você assistiu Giornale Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Mais de um século a serviço da saúde Companhia dos Bichos Nossa missão é fazer seu pet feliz Unimed Santa Maria Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Zana Duas lojas em Santa Maria Calçadão e Royal Plaza Shopping Pampeiro Volkswagen Há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo Rede Super A rede da sacola amarela Multirural agrocerialista ferigolo Benefícios em todos os campos E Unicred A cooperativa de investimentos Com soluções financeiras para você e para o seu negócio